e eu vou mostrar para você um comando de terminal bem curioso ele serve para você ver quando foi feita a instalação da sua distro é um comando meio bizarro visualmente para quem não é muito chegado no terminal mas ele basicamente verifica a data de criação de alguns arquivos e no meu caso a instalação desse sistema data de 2020 ainda dia 28 de junho para ser mais específico ou seja basicamente há dois anos Pois é eu vivo roubando dos computadores de testes com vários sistemas para trazer conteúdos aqui para o canal mas o PC de produção tá lá intacto há dois anos praticamente por curiosidade há quanto tempo a sua distro tá instalada eu vou deixar o comando aqui na descrição do post que a gente fez sobre ele para você dar uma conferida depois se você quiser coloca aqui nos comentários há quanto tempo a sua distro tá instalado e agora deixa eu te contar quem tá apoiando o nosso trabalho e ajudando a trazer esse conteúdo até você a galera da tribe eles prepararam um e-book gratuito muito bacana com os guias de salários para 2022 esse guia fala sobre várias profissões da área de tecnologia desde desenvolvimento até profissionais de esportes passando por muitas coisas diferentes range salariais principais características das profissões e também fala sobre algumas profissões que estão embaixo atualmente então vale a pena conferir o link que tá aqui na descrição Aproveita E aí e apesar desse comando ter dado uma instalação de aí dois anos praticamente eu tô usando o pop o s na verdade há mais tempo do que isso e mesmo a versão 2204 LTS tendo sido lançada ainda em abril eu ainda não tinha conseguido fazer os planetas se alinharem para fazer o o upgrade por isso até hoje eu ainda tô utilizando a versão 20 04 LTS que também estável ainda assim a versão nova tem algumas melhorias de performance e tem o pai do área de para som e tem o Cosme que também apesar de alguns benefícios formatar o computador é algo bem trabalhoso para mim muitas configurações softwares para instalar mas sobretudo é a minha workstation eu prefiro usar um software às vezes até mais antigo porém funcional do que perder um dia inteiro de trabalho só para instalar um sistema novo e no fim das contas continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que eu tava fazendo só que agora é diferente porque parece que os planetas finalmente se alinharam para poder fazer esse upgrade primeiramente que alguns meses depois do lançamento o novo pop tá mais estável do que era quando foi lançado algo que é bem comum de acontecer com qualquer software porque os desenvolvedores vão ajustando bugs e também implementando recursos conforme o tempo passa eu tenho um SSD NVMe novinho para colocar para uso aí com esse novo pop atualmente ele tá rodando o kubuntu mas ele vai ser substituído e assim eu ainda vou ter o pop 2004 LTS como ele tá agora tendo aí um dual boot entre as duas versões permitindo que eu volte atrás caso não fique muito legal uma forma tranquila de fazer a transição de uma versão para outra sem correr risco de perder algum dado importante ou de não ficar com uma máquina produtiva que eu escolhi para trabalhar eu vou mostrar aqui todo esse processo de formatação do começo ao fim e a primeira coisa é fazer backup essa não deve ser uma tarefa muito árdua felizmente porque eu já tenho uma rotina de backup bem consistente eu compartilhei mais sobre esses processos nesse vídeo aqui do canal o link tá aqui na descrição para você ver com maiores detalhes mas então a grosso modo eu não tenho muitos backup para fazer mas podem ter arquivos que eu tava trabalhando que estão armazenados localmente ainda que pode ser uma boa ideia aqui dá uma conferida eu sei que eu não vou apagar o disco com esse próprio s20 04 LTS mas mesmo assim uma boa hora para colocar as coisas em ordem e o seguro morreu de velho já diz o ditado antes mesmo de criar um pedra de botável eu quero mostrar o grande truque desse meu processo eu não sei como você organiza o seu setup em termos de software do software especialmente mas formatar com uma distro Linux assim que foca muito em ser out of the box é extremamente rápido o que geralmente dá trabalho é reinstalar todos os softwares que você precisa e depois de instalar o software reconfigurar tudo logar nas suas contas e tudo mais por isso eu fiz um shell script que vai adiantar muito a minha vida nessa etapa do processo mesmo que você não mande programação em Shell com sorte isso aqui vai fazer sentido para você olha só como funciona o o shell script que eu criei galera é relativamente simples ele pode ter bastante enfeite aqui coisas assim mas ele é relativamente simples e eu vou explicar para vocês mais ou menos como ele funciona até alguns aplicativos que eu uso que eu prefiro baixar em ponto deb como por exemplo o próprio Chrome e o Sinology Drive que é esse aplicativo aqui em cima que eu utilizo para fazer backups dos vídeos especialmente para o meu nas e tal na ordem o que que esse script faz é aqui eu simplesmente tô declarando quais são as URLs que a gente vai utilizar na hora de fazer download né talvez até eu tenha que ver se não está desatualizado algumas coisas aqui porque é bem possível que esteja da época que eu criei para agora e aqui na verdade a gente tem algumas outras variáveis por exemplo eu tô dizendo que o diretório de downloads vai ser esse aqui uma pastinha com programas é que file vai ser esse diretório aqui especificamente tem a declaração de algumas cores para deixar o script mais bonitinho coisas assim e aí eu tentei transformar todo o resto em funções então quem não manja deixar o script ainda eu não vou gastar tanto tempo explicando isso a gente tem mais explicações detalhadas lá no curso de o script no diolinox play para os membros do canal mas basicamente a intenção é que essa função aqui desse comando que tá aqui embaixo é relativamente simples de entender e é o comando de atualização do sistema depois tem alguns testes só para ver se está conectando a internet dando um pinguinho aqui no Google é e aqui tem algumas outras funções para remover travas do APT depois para adicionar arquitetura de 32 bits para algumas aplicações e aí depois a gente tem tipo um array aqui de aplicativos em.deb que eu vou instalar que tem suporte a Snap conversor virtualizador né todos os aplicativos em.deb que eu iria instalar com sudo apt install alguma coisa eu posso colocar eles aqui aqui dentro e aqui tem o processo de download dos aplicativos em.deb todos eles são variáveis assim então se eu trocar o link lá em cima o script continua funcionando isso é importante para manutenção dele processo de instalação tá aqui também e aqui é a parte de instalar os aplicativos que estão dentro desse desse array aqui depois a gente tem uma sessão em flat pack que eu achei mais fácil fazer assim do que fazer igual os.deb lá no array porque o nome é maior e o comando para instalar tá lá no flat hub então é só copiar e colar e aqui em snaps tem só um aplicativo no momento que eu tô utilizando nesse formato mas eu gosto de ter opção de instalar eles também apesar de não usar tanto que é o alf e aqui a gente tem o pós-instalação que é uma função de system clean que vai rodar algumas outras coisas também desde atualização aqui dos flat packs atualização do APT de de limpar os pacotes residuais e tal e ele também restartam nautilus porque tem algumas coisas que eu instalo no nautilus tipo esse aplicativo aqui que consegue mudar a cor das pastas esse aqui que pré-visualiza os arquivos você precisa restar restartar o nautilus para ele funcionar e aqui tem algumas outras coisas relacionadas à minha configuração pessoal que se você for usar esse script não necessariamente você vai precisar colocar eu já faço o script e criar algumas pastinhas aqui como você pode ver passa temporária de de 20 resolve e pasta para epimages e coisa desse tipo e também faço o script criar pastas ó essa parte aqui especificamente que seriam pastas de favoritos no nautilus que são essas pastinhas que ficam aqui do lado então para isso a gente precisa editar esse arquivo aqui especificamente se ele não existe né claro a gente cria se ele existir então só vai dar uma adição dessas linhas nesse arquivo que é o file que a gente declarou lá em cima lembra aqui ó que é essa seção e aqui embaixo a gente tem a execução do script como tá tudo dentro de funções aqui a gente coloca as funções na ordem que a gente quiser e o legal é que a gente pode tirar alguma alguma parte do processo facilmente removendo a linha ou fazer ela acontecer mais de uma vez simplesmente adicionando de de novo e no final tem só uma linhazinha aqui para dizer que o script foi finalizado é relativamente simples acho que deu para você entender automatiza os processos de instalação e todos os apps algumas coisas eu ainda vou fazer manualmente como o backup das configurações do meu bs para não precisar reconstruir todas as cenas novamente e também backup do banco de dados o da 20 resolve assim eu consigo carregar todos os meus projetos eu vou salvar também as configurações de teclado que eu fiz no da final da 20 para garantir que eu possa importar tudo isso depois se você gostaria de saber como que monta um céu script assim para automação a gente tem um material completo para os membros do canal de o linux lá no de o linux play nós temos um curso de terminal um curso de shell script para iniciantes e um curso de shell script avançado tudo isso e muito mais faz parte do mesmo pacote que custa apenas 19 e 90 por mês para você assistir aí quantas vezes quiser e ainda dá para tirar certificados o processo aproveita para conhecer acessando play.diolunux.com.br porque além de ser uma forma muito legal de você apoiar o nosso projeto ainda te traz acesso a vários conteúdos premium e ao nosso servidor de membros lá no discord com tudo alinhado vamos começar aqui o processo eu já tenho um pendrive com o vento e pré-instalado o vento é uma aplicação para criar pendrives bootáveis muito legal tem vídeo sobre ele aqui no canal e tem uma versão atualizada também de um vídeo sobre o vídeo do vento e lá no dia o linux clips o nosso outro canal que se você não conhece se inscreve lá também com isso eu só preciso da iso eu vou baixar aqui a versão já com driver da nvidia o que vai facilitar bastante as coisas no pós-instalação agora que o arquivo da iso já baixou é só copiar ali para o pendrive com o vento e aí aguardar ele passar reiniciando o computador é só selecionar a opção de iniciar pelo pendrive a gente segue aqui para instalar o novo pop normalmente é bem direto ao ponto não tem nem muito o que explicar né meu único cuidado aqui realmente é escolher o SSD certo para fazer a instalação e não apagar algo aqui que eu não deveria eu não vou criptografar o meu disco apesar de essa ser uma opção que o sistema oferece mas eu vou fazer aqui uma instalação assistida desse jeito o pop cria uma partição de recovery que pode ser útil em caso de algum B.O. aí acontecer no sistema você consegue resetar o sistema para o padrão feita a instalação a gente faz as primeiras configurações aqui no papo s eu vou dar uma conferida aqui só para ver se o driver está instalado corretamente se a resolução dos monitores está certo também e me parece tudo ok agora eu só preciso do meu script para instalar todos os programas de uma vez acho que eu tinha esquecido de mencionar antes mas eu coloquei esse script no GitHub ele é open source então se você quiser baixar para usar aí no seu computador ou fazer modificações né para não instalar as mesmas coisas que eu estado de repente você tem necessidades diferentes muito provavelmente tem ou simplesmente para ver como ele funciona só acesso o link que eu vou deixar aqui na descrição esse processo do script pode demorar bastante geralmente a gente atualiza e o sistema antes de fazer qualquer coisa mas o próprio script tem essa função de update também então ele vai dar conta do recado o software que eu preciso que o script não vai conseguir baixar porque é um cadastro e informação de um serial é o da Vinci resolve estúdio que a versão paga do da da Vinci resolve então eu vou instalar somente depois que todo o resto tiver funcionando depende um pouco da velocidade da internet o legal que baixar esse script rodar ele basicamente é a única intervenção que eu tenho que fazer para ajustar eu diria 90 por cento do meu setup os outros 10 por cento além do da Vinci são os backups que eu fiz do bs do Guim e as configurações de conta de logar no Google do navegador aquelas coisas assim além das configurações de alguns outros aplicativos como o 5 do meu naso em 5 para o Google Drive além disso tem uma configuração aí do meu fone Bluetooth para fazer para parear ele e o login em alguns outros aplicativos como o alfibit ordem por aí vai o meu workflow é altamente focado no navegador então basta eu lugar com a minha conta Google no Chrome para ter acesso a todos os apps e serviços que eu uso para trabalhar diariamente e algumas coisas relacionadas a fazer para entretenimento e diversão também pensando bem talvez seja até mais do que 10 por cento mas ao menos essa parte pode ir sendo feita sob demanda né conforme eu precisar eu vou configurando antigamente eu formatava o meu computador de trabalho às vezes até mais de uma vez por dia mas com certeza assim pelo menos uma vez por semana hoje em dia eu quase faço um esforço assim eu faço um esforço tremendo para não formatar minha máquina de trabalho justamente por não ter muito tempo a perder acho que antigamente meu trabalho era um pouco mais simples ou alguma coisa assim no fim das contas acho que eu consegui fazer uma transição sem maiores traumas aqui o que me leva a cinco dicas para você considerar se você tiver sofrendo de vontade de formatar o seu computador de trabalho número um querer formatar e precisar formatar são coisas diferentes dois controle a ansiedade quando saírem coisas novas geralmente elas não mudam drasticamente a sua forma de usar o computador e dificilmente vão impactar diretamente no seu trabalho especialmente quando é um novo recurso da interface ou algo assim às vezes pode acontecer mas são raros os momentos número três planeje as suas formatações para você garantir que você faça em um momento que você tenha tempo livre para fazer todas as configurações e nenhum projeto urgente para entregar número 4 faça backup de tudo que for importante e faça backup do backup e número 5 tem que automatizar ao máximo processo de pós-instalação o seu tempo é precioso demais para você perder tempo configurando e eu quero sugerir que você assista na sequência esse vídeo aqui que vai te ajudar a otimizar os seus processos de formatação imperdível eu te vejo na próxima falou